Encerrado! Não pega mais tickets, tá? Quem pegou ticket, pegou. Quem não pegou ticket, não pega mais. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. 250 mil Satoshis. Fui eu, obrigado, Rafa. Em comemoração. Fui eu, ainda não foi. Ainda não sorteei nada. 250 mil Satoshis. Em comemoração ao nosso querido episódio 200. Tá? 200. Ganhei agora, vou comprar um Fusca. Se a Zibdi tiver os limites, eu faço vários, tá? Eu faço mais de uma transferência. Se der Shabu, eu vou mandando mais, tá? Se der Shabu, porque não vai 250 de uma vez só. Eu fraciono e mando até completar os 250. Eu mando de 45 em 45, 30 em 30. Aí vai chegando, tá? Vai chegando com calma, beleza? Então, galera... Não se preocupa, Ed. Eu aceito quantos envios você quiser me fazer. É, vai... Só o total vai dar 250. O total vai dar 250. Galera, sem mais delongas, são 74 participantes. São 189 bilhetes adquiridos para o sorteio de 250 mil Satoshis. Neste exato comentário. Manda aqui na minha ZBD. É, é creptomoeda. É bitcóio, é creptomoeda. Então, olha lá. Terrufem os tambores. Ah, errei. Botei um aplauso. Peraí. Ai, caramba. Eu errei a tecla F. Vamos lá de novo. Terrufem os tambores. Agora é tambor. Agora é tambor. Quem será o feliz ganhador do Satoshis? Terrufem os tambores de novo. Quem será que levou o Satoshis do sorteio de hoje? Mais uma vez, só porque pediram para não brincar com o coração. Quem será? Quem será? Quem será? E foi o... E foi o Batman! O Batman levou o sorteio, cara! Parabéns, Batman! Obrigado, cara! Obrigado por estar presente aí. Parabéns! Parabéns, Batman! Aí, ó! Estão falando que o Bruce Wayne não precisa. Estão falando aí que o Bruce Wayne não precisa do Satoshis, hein? Que o Batman já é rico, cara! Esse dado está viciado que faz mais um sorteio. Faz mais sorteio que nada, cara! O Batman já até mandou mensagem no chat aí, ó! Que o Batman que levou, cara! Cadê o Batman? O Batman está aí!